Pelo menos 5 pessoas morreram e mais de 30 ficaram feridas esta quinta-feira, na sequência de um atentado à bomba perpetrado contra uma viatura da Embaixada Britânica em Cabul. O vice-ministro do Interior do Afeganistão, Ayub Salangi, detalhou através do Twitter que o atentado foi levado a cabo por um bombista suicida que seguia numa moto. Na segunda-feira, também em Cabul, dois soldados britânicos morreram num atentado à bomba contra o veículo em que seguiam. O Reino Unido retirou, na segunda-feira, as últimas tropas do sul do Afeganistão, uma das regiões mais problemáticas do país, após 13 anos de conflito que custaram a vida 453 dos seus soldados.